Bom dia, bom dia pessoal, bom dia meu povo Olhando eu estou aqui Aí pessoal, isso aqui é o prédio A estrutura aqui que vai ser localizada A feira de frutas e verduras de Itapetim Tá certo? Logo em breve vai ser inaugurada Tá quase pronto, esse é o prédio Essa é uma estrutura Qualquer tarmata, como chama E então vai ser aqui Eu convidar vocês para conhecer como é que está ficando A estrutura Do local da feira livre Frutas e verduras e muito mais, vai ser aqui Vai ficar bonito e vai ficar bom Essa estrutura ela é alta Olha a altura dela Ela é alta, muito alta Aqui vai ter que ter um Certo tipo de amparo Olha a chuva né, na época da chuva Vamos lá, vamos conhecer O paito da feira Vai ser aqui, coberto É bonito ele Olha a dimensão, a dimensão O tamanho Olha o tamanho aí O tamanho do espaço Olha lá Dá para ver né Mais ou menos o tamanho Vamos lá até o fim Segura o vídeo aí que vocês vão conhecer o paito Da feira Aqui não tem o nome ainda Não tem praca Não sei como é que vai ser o nome aqui Entendeu Vai ter o nome aí O nome da estrutura aqui Do local né Logo em breve vai ser inaugurado Aí a iluminação já está sendo pronta Está ficando pronta já A iluminação Aí logo em breve ele vai ser inaugurado Olha aí A iluminação já está Está pela metade já Está bastante Vai ficar muito bom aqui Para quem tem Esses pontos de comércio aí Alugar os pontos de comércio Você quer alugar um ponto de comércio aqui Para ficar perto da feira Para uma lachonete Vai logo cuidando Logo cuida Cuida logo E arrumar teu ponto E logo em breve A feira está funcionando aqui Logo em breve vai ser inaugurado Isso aqui Mais ou menos daqui Meio de ano Junho né Daqui a três meses Por aí Com certeza vai começar A ser inaugurado Isso aqui Vamos marcar a data Para a inauguração E vai ficar muito bom Aqui para Quem tem ponto de comércio Aqui Ao lado Eu vou dar um 90 grau Aqui para vocês terem A demissão Do Do tamanho O tamanho Como ele é Estamos aqui O quanto ainda falta Para chegar lá Na avenida Olha o tanto que eu já andei Se eu cumprido Não é Não tem nem Aqui a metragem Da demissão Que é Esse paito Um paito muito bom Novo Limpo aqui Um lugar bem Vai ficar bem arejado Né Aqui vai alojar Todas as barracas De frutas e verduras E muito mais Né Muita coisa Vai ser alojado aqui Tá sendo feito aí Não tem praca Não tem Destaque aqui Para a gente ver Mas eu estou fazendo Essa demonstração Aqui já Para a gente Ficar por dentro Sobre o parco Da feira Livre Tapetim Pernambuco Aqui tem uma estrutura Aqui Eu achei Que poderia ser Uma espécie De escritório Né Mas Pela estrutura Aqui vai ser Um Negócio Aqui vai pegar peso Muitas pilastras Pertinho Uma da outra Aqui Uma estrutura Muito bem Reforçada Aqui Essa estrutura Vai ser Para Pegar Algum tipo De peso Mais ou menos No meio Aqui tem Esse tipo De De construção Aqui Olha aí Tem uma vagão Aqui Esse O terreno O nível do terreno Aqui Deu esse Esse arejado Aí Né Olha a demissão Aí Esse é o parco Da feira Livre O parque Da feira Não é o parque É o parque Né E o tapetinho Vai ser aqui Vou pegar A principal Aqui E vai ter acesso Aqui pessoal Aqui vai ser O parque da feira Vai ser aqui Feira livre Vai se mudar Para cá Logo em breve Eu acredito Que em junho Por aí Vai ser inaugurado Aqui Não tem Praca ainda Como eu já falei Né Para a gente Identificar Mas está aqui Vou pegar Aqui Deve ser Na lateral Aqui Olha lá Um conteúdo Aí Para vocês Conhecerem Quem está Fora daqui Vê como é Que está ficando O parque da feira Olha lá Isso aqui Todo mundo Conhece essa avenida Né Aqui fica Onde era O antigo Bar de A frente Baterista Ali Olha o São Luís E por aí Né Vai ficar muito bom O banheiro público Essa esquina aqui Banheiro público Vai ficar bom Pertinho do banheiro público E aqui Pega essa principal Que sobe aqui Fica lá na rodoviarinha Velha Né E aqui tem acesso Ao cemitério E Ali onde era o bar De Inácio Zé Augusto Aqui está fechado É isso aí pessoal Foi um conteúdo Aqui Para mostrar Como é que está ficando O parque da feira Valeu aí Um abraço Se inscreva aí Você que não é inscrito Dê aquele comentáriozinho aí O que você acha Valeu Até mais Um abraço Tchau 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 Tchau